Uma coisa que o Alê fala e a gente fala muito é que é muito importante a base estar bem feita, né, Fê? Porque se você evita o retrabalho, você melhora a relevância da sua conta e você consegue escalar ali dentro do mercado livre. Então, é bem importante a gente cuidar da base, ter uma base bem estruturada para a gente poder evoluir. Exatamente. É como a gente comenta, né, o que é o alicerce, né? Você vai fazer um prédio, uma casa, né? Se você não tiver a base bem feita, você pode capotar, você pode cair lá na frente, né? É basicamente isso. Mas, Aquélio, o que é isso aí, né? O que é base? A gente vai falar de alguns tópicos que eu notei aqui para a gente poder bater um papo. Mas o que é isso, né? O que é base? Então, vamos lá. Base, basicamente, o que é? É um conjunto de ações que a gente vai tomar e dentro dessas ações a gente vai cuidar de pontos importantes dentro da nossa conta, dentro dos nossos anúncios, dentro da nossa empresa para conseguir trazer mais relevância e automaticamente vender mais, né? É um equilíbrio ali entre as ações que a gente vai tomar para manter o nosso negócio vendendo e as ações que a gente vai tomar para fazer as vendas aumentarem, que é o objetivo de todo mundo aí. E lembrando, né, Aquélio, às vezes a gente fala de base, que pode ser base, a gente fala de básico, mas é muita coisa que muitos não fazem, né? Que pode ser... Exatamente. É o básico que você esquece de fazer. Não é verdade? E muitas vezes é um item de organização, é um item básico e quanta gente a gente não pega, por exemplo, que não tem ali alguma coisa da base, né? E a gente percebe que colocando isso já dá uma virada no jogo. Então, é bem legal esse ponto. E aí, deixa eu te fazer uma perguntinha. A gente fala de base, né? Mas uma coisa que é muito importante, além de eu ter que fazer isso, porque isso faz parte do meu negócio, como eu falei, é um alicerce. Sem isso, o ideal é que não passe para próximos passos, né? A gente fala de otimização, de melhorias, porque historicamente, sem a base, eu posso ter algum tipo de problema na minha conta, posso capotar na minha operação, como a gente gosta de falar muito esse termo, né, de capotar, que eu acho bem interessante. Mas tem uma coisa que ainda vem até um pouco antes da base ali, né, Océlio, que é a reputação, né? O quão importante, até você que já vendeu bastante no Mercado Livre, né, vendeu um ano já no Mery, o quão importante que é essa tal reputação? As pessoas não ligam tanto para isso, sabem que precisa de uma... Muita gente sabe assim, ah, eu preciso de quatro meses para ter uma medalha, eu preciso de tantas vezes para ativar o verde, mas não sabe o quão difícil que é manter a reputação alinhada no começo da conta, né, principalmente. Exatamente. E aí, Fê, a reputação, ela vem... Primeiro, vamos falar o português, claro, que a gente não... Não existe mágica, né? Não tem mágica para vender, não existe uma estratégia. Se alguém falar isso para vocês, gente, tchau, cai fora, olha, essa estratégia aqui vai fazer vocês venderem. Não, não existe uma estratégia. Existe... Não é o que, Elio? Oi? Desculpa, Fê, falhou. Vou deixar o app conectado para vender mais. Ah, é, vou deixar o app conectado, vou emitir a etiqueta a cada venda, já vou emitir a nota e já vou gerar a etiqueta, porque o mercado livre... Gente, é tudo mito, né? A gente fala muito disso, de mito e verdade, porque não adianta, não tem mágica. E se a gente fizer a estrutura ali, cuidar da nossa base, começando pela reputação, a gente consegue começar bem estruturado. Por quê? A reputação, ela vem da organização em primeiro lugar da nossa empresa, a gente conseguir vender aquilo, a gente ter um estoque daquilo que a gente está anunciado, a gente controlar o estoque dos nossos anúncios, ter ali tudo controlado, integrado, a gente conseguir entender que a gente tem que cuidar das entregas dentro do horário, que a gente tem que respeitar o horário de corte ali da nossa entrega, que a gente tem que atender bem os nossos clientes, evitar reclamação, vem mostrar exatamente aquilo que a gente está vendendo. Música 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 Música